Quanto tempo leva pro asfalto, solta o carro Quanto tempo falta pra essa rua calma acordar e a cidade despertar Vida, enquanto o tempo seca ao lado desse olhar Enquanto o tempo cessa a promessa de chegar, onde pra ti talvez ficar Na vida há um tempo pra pensar, um jeito de achar um tempo Um tempo sem pensar, um tempo pra parar um tempo E quanto tempo leva pra essa esfera terminar E quanto tempo leva até você encontrar e lá, 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 começar A vida há um tempo pra pensar, um jeito de achar um tempo Um tempo sem pensar, um tempo pra parar um tempo E quanto tempo leva pra essa esfera terminar E quanto tempo leva até você encontrar e lá, 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 começar A vida há um tempo pra pensar, um jeito de achar um tempo Um tempo sem pensar, um tempo pra parar um tempo Um tempo pra pensar, um jeito de achar um tempo Um tempo sem pensar, um tempo pra parar um tempo Um tempo pra pensar, um tempo causarah